Shani e seu noivo Cris planejam sua festa anual de Natal, que acontece em 28 de dezembro. Celebrar alguns dias depois significa que eu posso poupar muito dinheiro. O dia após o Natal é quando as pessoas jogam fora as árvores, os enfeites e papéis de embrulho. E aí você não tem que pagar nada por tudo isso. Além dos achados de Shani depois do Natal, ela também encontrou um modo de decorar sem gastar um tostão, usando os recursos de seu trabalho. Eu trabalho com marketing, então consigo muita coisa grátis. Tenho mais porta-latas do que posso contar instantaneamente e posso transformá-los de porta-latas em enfeites. Assim é o porta-latas, mas é só virar que se torna um enfeite. E pumba! Alô? Tem alguns cordões de eventos que eu participei esse ano. Vão dar cor, profundidade e textura à árvore. Esta é a base perfeita para a árvore. Ganhei no evento de marketing dois anos atrás. E esta é a minha caixa de neve. Nesta casa, usamos pratos até que não possam mais ser usados. Sabe fazer flocos de neve? Já fiz uma vez, mas foi no jardim de infância. Viu? Você tem talento. Eu não sei por que está tão preocupado. Isto vai dar flocos excelentes. Tem impressão minha ou esses pratos estão manchados? É, estão. São pratos usados. O que esperava. Eu não entendo por que não podemos comprar novos enfeites. Poderíamos pagar facilmente. Cada floco de neve é único. E estes são muito únicos. Obrigada, querido. Dar uma festa de Natal pode sair caro. Só a comida pode custar de 200 a 300 dólares. Parece uma valante. Para mim, a comida não custa nada. Eu peguei estas almôndegas numa festa e, francamente, eu fiquei chocada por não terem acabado. Estavam tão boas. Indo a várias festas antes da minha, eu consigo estocar comida. Adoro enroladinhos de salsicha. Peguei estes na festa de aniversário do John e guardei no freezer. Todos gostam e são uma boa entrada quente. E o que é isso aqui? Ainda bem que a Shannon é popular e é convidada para várias festas. Senão, ela não teria várias opções para a nossa festa. Ah, vocês querem um pouco? Querem peperoni? Um pugperoni? Oi, vizinha. Oi, tudo bem? Eu estou bem, e você? Tudo bem, como foi seu Natal? Foi divertido, foi voltado para a família. Foi bom. Que bom. Eu tenho uma pergunta para você. Diga. Essa grilanda, você precisa dela? Alguns gastam de 100 a 150 dólares numa grilanda e árvore que você só usa por três semanas e depois joga fora. Você vai à minha festa de Natal, não vai? Então pode me emprestar por algumas horas? De vez em quando ela aparece e me pede todos os tipos de coisas. Desde enfeites até mesas, sal e pimenta. E se eu te levar até a festa? Bom, desde que você seja o primeiro a chegar à festa, para todos poderem curti-la, seria incrível. Tá, pode ser. Obrigada. De nada. Feliz Natal, curta sua família. A gente se vê na festa. Ela é a pessoa mais avarenta que eu conheço. Ao fazer compras no dia após o Natal, as pessoas podem poupar em média 30 a 50% em enfeites. Mas Shane e Cris esperam poder poupar ainda mais. É extremamente embaraçoso para a gente quando a Shane vai a todas as lojas de Chicago perguntando se eles têm algum tipo de enfeite que possam doar. Ah, tudo bem, tudo bem. Certo, podemos pegar uma amostra? Sim, claro. Obrigada. Valeu. Feliz Natal. E a próxima parada deixará Cris ainda mais desconfortável. Três dias depois do Natal. Eu consegui um novo emprego em marketing muito legal. E eu quero caprichar nessa festa de Natal, porque agora é a hora de impressionar meus novos colegas com o que eu tenho planejado para eles. Oi, bem-vindos a Merryman. Obrigada. Vocês têm muitas coisas bonitas. Temos muitas coisas aqui. É, tem mesmo. A gente só queria saber, vocês têm qualquer coisa sobrando, algum estoque que não precisam, coisas que não vão vender, qualquer coisa danificada ou quebrada que não querem mais e nós poderíamos levar? O Natal passou e todos os nossos enfeites estão com descontos de 25%. Temos ótimas ofertas. Ok, mas você teria, eu não sei, algum enfeite quebrado ou que não vai usar mais ou algo na vitrine de que não vai mais precisar? Prefere algo que esteja danificado em vez de comprar com desconto? É, se você tiver alguma coisa, eu gostaria de levar. Tenho muitas coisas. Estrela quebrada. Fantástico. Ai, olha só, vai ficar tão bonita. Eu levo. Tá legal. Tem o boneco de neve. Vão precisar colocar bilhas nele porque não funcionam mais. E eu tenho um monte de guirlandas que estavam lá fora, mas não acendem mais. Se quiserem guirlandas, eu tenho uma caixa cheia. Isso é incrível. Beijão. Para ser franca com você, são enfeites no valor de 200 dólares. Você pode levar por 30. Você não pode baixar um pouco para 15 ou 20, talvez? Eu tenho tudo o que eu queria. Temos guirlandas, uma estrela. Nossa festa vai ser tão incrível. Todos vão adorar e nem precisam saber que pagamos 20 dólares. Vem ver esta. Ai, meu Deus, você viu esta? É, eu acho essa árvore bacana. É mesmo, nada mal, hein? Tem enfeites nela e tudo mais. Dá uma olhada. Tem uma boa cor, um bom tamanho, uma boa altura. Eu acho que temos algo bom aqui. Vamos ficar com ela? Vamos levá-la para casa? Tá legal, vamos levar essa. Tendo encontrado a árvore, Channing e Chris economizaram mais de 100 dólares, o preço médio de uma árvore em Chicago. Eu adorei. Não ficou linda, amor? Tá seca, mas até que tá bonita. Você tem algum enfeite para eu colocar? Sim. Alcançamos todos os nossos objetivos. Temos comida, temos presentes, temos uma ótima decoração. Tudo está maravilhoso. Eu acho que nossos colegas vão ficar impressionados. Oi! Oi, gente, boas festas. É tão bom ver vocês. Oi, tudo bem? Feliz Natal. Obrigada. Ai, que bom ver vocês. Obrigada por virem. Entrem. Ai, meu Deus, o que é isso? Parece aqueles trecos que eu ganho nas convenções. Deixa eu ver. Com essa marca aqui. Tá bom, vamos ver então o que eu ganhei. Olha só um cofrinho. O dinheiro cresce na minha união de crédito. Alguém brulhou isso bem, hein? Uh, uma linda garrafa térmica. É. Ah, cara, olha só. Uma lembrança do bar mitzvah do Jordan 2009. É muito interessante ganhar um presente de um bar mitzvah numa festa de Natal, mas quer saber? É simpático. Mas acho muito melhor do que não ganhar nenhum presente. Gostou? É. É o que eu acho. Hum. Ele ficaria orgulhoso. Um brinde ao Jordan. É. Feliz Natal.